Oi, meus amores! Eu amo quando alguém que trabalha comigo chega com alguma peça tendência. Aham! E hoje, quem chegou com essa jaqueta maravilhosa aqui foi a Karina, que trabalha aqui com a gente na produção de todos esses vídeos maravilhosos. E ela virou pra mim e disse, Su, comprei essa jaqueta e eu só consigo usar com uma base preta. Então, calma aí, porque se você também quer entrar nessa tendência da jaqueta puffer, principalmente holográfica, eu vou te mostrar algumas ideias de looks. Há algumas temporadas que a jaqueta puffer conquistou o coração das mais fashionistas e dos mais fashionistas, estando presente nas principais passarelas internacionais. E nós chamamos de efeito pillow fashion, que é essa ideia de um travesseiro mesmo. E essa jaqueta mais inflada, que lembra até um edredom, gente. Tem, inclusive, alguns memes que rolaram aí pela internet, pessoal andando com edredom, ou mesmo algumas marcas, algumas boutiques bem importantes no mundo da moda, que fizeram essa ideia de uma jaqueta puffer ousada. Bem grande mesmo, parecendo que você está sendo coberta por um grande edredom. Mas, gente, essa ideia do inflado continua com tudo e traz muita modernidade para o seu visual. Sem contar pelo ponto ápice dessa jaqueta, que é o conforto, a durabilidade e o quanto ela te protege do frio. Então, é uma dica muito legal, é que eu vou trazer para vocês, para você pensar fora da caixa e aprender a montar looks ousados com essa jaqueta aqui. Mas eu vou te contar um segredo. Aliás, foi o que eu falei para a Karina quando ela chegou aqui com essa jaqueta. A puffer, para essa temporada de 2023, ela vem ainda mais ousada, com uma cor, um efeito holográfico, nós chamamos. Ou seja, essa ideia do brilho com metalizado, uma cor que ela muda de acordo com a tonalidade que está próximo dela, o que muitos conhecem como fruta-cor. Quem aí não se lembra, gente, da década de 90? Fruta-cor. Fruta, não é fruta-cor? Fruta. Júria? Fruta? Furtado? Nossa, ela pega a cor do ambiente. Então, gente, alguns conhecem como furta-cor. Quem aí não se lembra da década de 90, que tinham tantas peças? Eu tinha uma sandalinha da Sandy. Gente, eu tinha aquela sandalinha da Sandy, eu amava, que ela era furta-cor. E aí minha mãe usava um esmalte da SQ também, que era todo cheio de cores ousadas. Enfim, essa ideia do furta-cor que pega a luz, a tonalidade da peça que está ao lado, volta com tudo para essa temporada. Mas chega de falar dessa peça e vamos mostrar os looks, gente, que eu sei que é para isso que você está aqui. A primeira sugestão que eu trouxe para vocês é exatamente ousar na montagem desse visual com uma peça de uma cor vibrante. Por exemplo, um lilás, que é uma cor que está dentro da minha coloração pessoal e que facilmente eu consigo colocar como base embaixo desta jaqueta puffer furta-cor. Aí vem uma dica importante. Toda vez que você for compor o seu visual com uma peça mais fashionista, vá na base dentro da sua coloração pessoal. Para isso, é necessário fazer a sua colorimetria e saber quais são as tonalidades, quais são as cores que vão enaltecer a sua beleza natural. E repare que quando eu coloco uma base lilás, a própria jaqueta holográfica puxa a mesma tonalidade presente nessa minha blusa. Então, eu aproveitei para colocar um brinco também da mesma tonalidade e na parte de baixo, um belo jeans. Esse jeans, wide leg, a tal calça de shopping, sabe? É uma peça tendência que continua agora muito forte para a temporada. Principalmente se ela estiver ali mais moderninha, com alguns rasgos, alguns destroyers presentes na peça. Isso deixa o seu visual mais moderno, mais jovial. Nos pés, eu coloquei um belo escarpão rosinha clarinho, que deu match com toda a tonalidade do meu look. Inclusive, essa linda bolsa da Visano, que também está no lilás. Tá vendo como dá para montar um visual bem despojadinho, com essa mesma jaqueta puffer? Colocando ali uma ideia jeans. A ideia high-low, gostosa, confortável, para o seu dia a dia mesmo. Gostou dessa dica? Você usaria assim? Me conte aqui. Ó, se você está aí torcendo o nariz para a jaqueta puffer, então é bom você olhar com carinho. Porque rolou até um meme do Papa Francisco usando uma jaqueta, gente. Olha o que essa inteligência artificial não faz, né? Eu confesso que quando eu vi a primeira vez ali, Papa Francisco com uma puffer, eu falei, gente, será? Imagina, né? Mas olha, é uma ideia que todo mundo está aderindo de fato. As famosas do mundo todo já aderiram. Desde famosas internacionais, as Kardashians, as famosas nacionais. Como, por exemplo, Anitta, que está sempre com uma jaqueta puffer, principalmente quando ela vai para essas viagens, nos Alpes, enfim. Porque é uma jaqueta quentinha e que traz muito conforto. Aliás, me conte aqui. Você já tem alguma jaqueta desse tipo aí no seu guarda-roupa? Eu sei que é bem ousado, né? Porque a jaqueta puffer, ela já é diferente. Agora, holográfica é mais diferente ainda. Mas eu vou te contar um segredo. Na hora que eu vesti essa jaqueta, gente, eu me senti tão bem. Com uma cara de jovem, com uma cara moderna, sabe? Então, ouse provar. Vá numa loja e prove, teste. E aqui não é publi, tá? Eu estou trazendo para você uma tendência mesmo que vem forte para a temporada. Independente da sua idade, você pode sim provar uma peça dessa. Agora, se você é uma mulher calorenta, que passa muito calor com jaquetas quentinhas assim, Uma outra dica legal é você escolher por coletes. Coletes também nesse mesmo estilo puffer, que tem vários aí que eu já vi e deixa o visual bem estiloso. E para mostrar que sim, mesmo sendo uma peça ousada, ela pode se moldar aí em diversos itens que você já tem dentro do seu guarda-roupa, já imaginou usar a jaqueta puffer holográfica com uma estampa de animal print? Isso mesmo. Então, olha só como esse look ficou lindo. E a dica de mestre aqui é, eu coloquei a blusa em animal print, essa estampa também que já tem bastante propriedade, porém, embaixo eu coloquei uma base neutra, uma saia toda ajustada no meu corpo, off-white. Porque, querendo ou não, essa jaqueta holográfica, a base dela é o branco. Então, o visual todo off-white vai sempre funcionar. Guarde isso, gente, as bases off-white, toda branca e base preta, nunca tem erro, ou mesmo cinza. E como aqui a gente tem esse furta-cor, qualquer base que você fizer, seja vermelha, verde, amarela, um macacão que você tenha numa única tonalidade, jogando essa jaqueta por cima vai funcionar. Confia em mim? Bom, mas aqui, com a saia of white e a blusa em animal print, eu coloquei nos pés um tênis, trazendo muito conforto para esse visual. Principalmente porque o tênis está nessa mesma cartela de cores do animal print, sendo um tênis puxando para o marrom. Coloquei uma choker no pescoço, um rabo de cavalo alto e um óculos. Bebês, eu estou pronta para qualquer ocasião bem fashionista. Final de semana no shopping, com a família, um dia a dia mais despojado. E aí, curtiu esse look? Me conte se você usaria. E aguenta aí que temos o último, que está bem ousado também. E por fim, uma ideia com uma base preta, sim. Porém, não aquele pretinho básico. Um pretinho nada básico, né, meu bem? Eu coloquei um vestidinho mais curto e nos pés, essa bota over the knee, que na verdade ela lembra até uma bota Chelsea, porque tem esse salto confortável, o bico mais arredondado. E ela sobe esse over the knee, ou seja, acima dos joelhos, como se fosse uma meia, uma socks boot. E eu amo essa peça, é uma peça bem fashionista, além de ser muito confortável. E que conversou muito bem com esse visual que eu trouxe. Mas aí, eu quis trazer uma dica muito boa para você, que tem receio em comprar uma pochete, achando que não vai usar. Se você quer usar uma pochete momentânea, sem precisar comprar nenhuma, pegue uma bolsa que você tem aí na sua casa, de alça longa, essas bolsinhas que dá para usar de transpasse, e a transforme em uma pochete. Olha só, eu apenas segurei nas duas pontas, passei em torno da minha cintura, e com a ajuda de um elastiquinho de cabelo, eu dei esse truquinho para segurar ali a bolsa na cintura, como se fosse uma pochete. E o legal é que com esse truque, a bolsa fica inclusive funcional. Você pode abrir, guardar o que você quiser dentro, enfim. E ainda traz aquele estilo bem poderoso para o look, que a gente ama. E aí, meus amores? Quais desses três looks com a jaqueta puffer holográfica você usaria? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de me seguir nas outras redes sociais, é arroba suelenarrigo, tanto no Instagram, no Twitter, no Pinterest, enfim, em várias plataformas. E, gente, atenção, corre lá para o Twitter e me segue. A gente está numa campanha de trazer bastante seguidores lá para o Twitter, viu? Venha lá para o passarinho azul dar o seu falou. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.